Bom dia meu povo cheiroso gente, começando mais um vlog de dona de casa aqui no canal Hoje o dia já começou bem cedinho por aqui gente, vou lavar aqui o meu rosto né, porque ainda estou com a minha pomadinha gente Que eu passo hoje de dormir pra espinha E fazer o skincare assim que eu acordo já me ajuda muito a me despertar sabe, principalmente porque a água tá bem gelada E tá muito frio aqui na minha cidade Já venho também com o meu hidratante da Monange gente, que eu tô gostando bastante dele, ele é bem cheiroso e hidrata super bem E é claro que já escovei os dentes também gente, e eu tenho muito costume de ir na academia em jejum tá bom, eu não como nada antes de treinar Tem pra umas pessoas que funcionam bem e outras não, mas eu não sou muito fã de comer de manhã, eu prefiro comer um pouquinho depois sabe E agora sim vamos pra academia lá treinar, e tá muito frio aqui fora, sério, tava 3 graus gente, vocês tem noção do que que é isso? Voltando da academia por aqui, já comecei logo a preparar o meu café da manhã e eu fui fazer um chá bem quentinho Porque como vocês estão vendo por essa dublagem aqui a minha voz tá muito ruim porque eu tô com um pouco de dor de garganta sabe Eu espero que vocês estão assistindo aqui E aí E aí E aí E E uma das coisas que eu tenho amado fazer, gente, é me arrumar pro dia, sabe? Depois que eu saí do banho, eu já fui ali penteando o meu cabelo. Passei meu protetor térmico e também passei o tônico poderoso, gente, que eu sempre indico aqui pra vocês, porque ele auxilia muito no crescimento do cabelo, sabe? É muito bom mesmo. Eu vou deixar pra vocês meu link de influenciadora pra vocês comprarem com o valor um pouco mais em conta, tá bom? Aí na descrição do vídeo. Eu acho mais bacana de se arrumar pro dia que você já fica pronta, sabe? Então se tiver algum imprevisto ou algum compromisso inesperado, você já tá linda, maravilhosa. Tirando que eu sinto que o dia fica muito mais produtivo, sabe? Quando a gente se ajeita realmente, fica bonitinha, parece que a gente não fica com aquela preguiça no corpo. Eu amo fazer esses cachinhos de vez em quando no meu cabelo, gente, e vocês sempre me perguntam como que eu faço. Por isso que eu tô mostrando aí pra vocês o passo a passo. Eu sempre coloco a parte de trás da chapinha e vou puxando pra fazer o cachinho. E a maquiagem é aquela mesma de sempre que vocês já estão acostumadas, sabe? Que eu já tenho mostrado pra vocês nos últimos vídeos. E o look que eu resolvi colocar hoje foi essa blusinha, porque não estava tão calor. E uma leg preta, bem simples mesmo, sabe? Mas já me sinto muito melhor. E agora eu vou fazer o meu devocional por aqui, gente. Estou no livro de Deuteronômios. E uma das coisas que eu gosto muito, gente, é grifar muito na Bíblia, sabe? Então eu pego todos os meus marca-textos e já deixo separadinho aqui, porque eu tenho certeza que eu vou precisar. E agora eu vou fazer o meu devocional por aqui. Gente, acabei de finalizar o meu devocional por aqui. E assim, eu tô no Velho Testamento agora, sabe? E acabei de iniciar... Acabei não. Estou em Deuteronômio e já estou no capítulo 13. E assim, gente, uma bênção. E uma das coisas, assim, que eu tenho visto, assim, ultimamente, inclusive eu aprendi sobre a história aqui do povo de Israel, né, gente? Que praticamente de Êxodo até Deuteronômio é essa a história que mais se prevalece, né, gente? A caminhada de Moisés com o povo de Israel, né? O quanto o Senhor estava guiando eles, o quanto o Senhor estava direcionando eles até a Terra Prometida. Só que assim, é tantos livros que falam... Gente, tipo assim, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São quatro livros que falam sobre a história de Israel. E tipo assim, vocês já pararam pra pensar que desde o início, desde quando o Senhor tirou eles lá do Egito, desde esse momento, gente, já era pra eles irem direto pra Terra Prometida. Assim, o Senhor tirou eles lá, beleza, 40 dias depois era pra eles estar direto na Terra Prometida. Era pra aquele povo todo estar direto na Terra Prometida. Mas por conta de desobediência, de murmurração, que eles ficaram reclamando, gente, dia e noite, noite e dia, entendeu? Eles reclamavam demais, 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 demais. E por conta dessa reclamação, por conta desse pecado, assim, que na verdade eles só estressavam o Senhor. Sério, eles deixavam toda hora Deus irado com eles. Então, assim, o que era pra durar 40 dias, acabou durando 40 anos. Gente, 40 anos eles caminhando no deserto. E era pra ser algo assim, rapidinho, beleza, vamos, saiu aqui do Egito, agora bora, partiu. Vamos lá direto pra Terra Prometida, aquela Terra que o Senhor já nos prometeu, aquela Terra que o Senhor disse que é abençoada, que é maravilhosa, que é lá que seremos felizes para sempre. Ainda a Bíblia diz felizes para sempre. Ou seja, lá era o destino final deles e era lá que eles iam morrer, era lá que eles iam criar suas famílias. Era lá que eles iam ter um momento muito maravilhoso na presença de Deus. Mas o Senhor permitiu com que toda aquela geração de murmurração, de, sabe, aquela geração que o Senhor sabia reclamar, todos eles morreram. E quem entrou realmente na Terra Prometida foram os seus descendentes, ou seja, os seus filhos. E eles que foi com quem o Senhor tinha prometido, eles não entraram. Por conta de pecado, gente. Por conta de falta de caráter, falta de obediência. Então assim, gente, eu aprendi assim uma coisa aqui num devocional que eu estava vendo, que eu até anotei aqui na Bíblia. 40 dias ou 40 noites, é você quem escolhe. É você quem escolhe a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Podem demorar 40 dias, ou seja, pode ser rapidinho. Ó, você está fazendo tudo o que a Palavra manda? Você está ali obedecendo os mandamentos do Senhor? Você está seguindo conforme o Espírito Santo vem te guiando? Ou não, você está fazendo tudo o contrário? Ah não, o Senhor manda você ir para a direita e você vai para a esquerda. O Senhor fala para você deixar de fazer isso, renunciar isso, renunciar relacionamento, renunciar a amizade, renunciar trabalho. Você não está fazendo nada disso não, porque você não está confiando na Palavra de Deus. Ou seja, é você que escolhe a promessa que o Senhor tem para a sua vida. Pode demorar 40 dias, ou pode demorar 40 anos. Sério, isso mexeu muito comigo. Muito mesmo. Porque várias coisas que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, poderiam ter sido muito mais rápidas, solucionadas muito mais rápidas, se eu tivesse obedecido desde o início do que Ele falou para mim. Se eu tivesse feito isso desde o início, eu já teria recebido a minha promessa, gente, há muito, muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas não, fui teimosa. Não obedeci a Palavra, fiquei ainda reclamando, fiquei fazendo tudo. Ele falava isso, eu fazia o contrário. Aí depois eu vim, é meu, mas está demorando muito para acontecer isso que eu quero. Mas misericórdia, o Senhor não falou, o Senhor não me prometeu? O Senhor não me deu todo o direcionamento? Por que está demorando tanto? Pronto, por conta disso mesmo, gente. Porque a gente escolhe, entendeu? O Senhor nos dá capacidade para escolher. Eu achei maravilhosa essa palavra, gente. Queria muito compartilhar isso aqui com vocês, sabe? A vida é sobre escolhas. Você escolhe obedecer a Palavra hoje ou daqui 3 anos. E a sua promessa pode vir daqui uma semana ou daqui 50 anos. Então, assim, gente, isso é muito sério, muito sério mesmo. Porque o Senhor tem um chamado para todos nós aqui nessa Terra. Você não veio à Terra à toa, entendeu? Você não nasceu à toa. Você tem um propósito, você tem um chamado. E esse chamado precisa ser cumprido antes de você morrer, entendeu? Seja ministerial, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho. Independente do seu chamado, você precisa cumprir ele antes de você morrer. Ou seja, corre atrás do seu chamado. Dobre seu joelho no chão, entendeu? Chame o Espírito Santo de Deus. Sério, clame por ele. Clame por ele para ele te revelar se você ainda tem dúvida, se você ainda não sabe. Clame por ele. Qual é o meu chamado nessa Terra, Senhor? Eu sei que o Senhor tem um chamado, um propósito para a minha vida. E eu quero descobrir, eu quero saber, eu quero renunciar a tudo o que for preciso para seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, clame por ele. Clame por ele porque tem, entendeu? Todo mundo tem. Todo mundo tem. É ponto final, entendeu? Fato. Gostei muito de ler essa palavra. E queria aqui compartilhar até um pouquinho aqui com vocês. E é isso, gente. Agora eu acho que eu vou ir editar vídeo porque eu ainda preciso postar o vídeo de sexta-feira, sabe? Então, ele não está editado, não está nada, gente. Não fiz nada. Acho que só fiz a thumb mesmo do vídeo. Mas eu preciso finalizar ele. Então, eu vou começar a editar ele por agora. Eu até tirei meu relógio, gente, porque eu achei que não estava combinando com o meu look. Eu não faço ideia de que horas são agora. Mas eu acho que eu vou editar aqui e depois eu vou começar a preparar o almoço, né? Hoje a gente não vai fazer carne nem nada porque não tem. Acabou todas as carnes, gente. Hoje, na hora que a gente estava indo para a academia, eu falei Meu Deus, a Artura acabou toda a carne. A gente está lascado. Ou seja, vamos comer ovo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos ovos que a gente tem ali. Então, eu já deixei o feijão de molhinho, né? Daí depois é só fazer o macarrãozinho, feijão e ovo. E é isso. E esse vai ser o almoço. Glória a Deus por tudo. Pronto, gente. Já finalizei a edição dos vídeos. Agora eu já vou começar a preparar o nosso almoço, né, gente? Que eu já falei para vocês o cardápio. Então, eu já vou começar a separar aqui. E tem já arroz. Olha, aquele arroz que eu até fiz com vocês nos últimos vídeos, ó. Arroz, verdura. E vocês até me explicaram, né? A diferença de verdura e legumes. E eu amei. Muito obrigada, inclusive, gente. Que eu sempre pergunto as coisas para vocês. E tem algumas pessoas que é ignorante, né? Não falar. Mas é porque eu não tenho a presença do Espírito Santo. Porque se tivesse, não falaria desse jeito. Mas tem outras pessoas que têm, assim, gente, um amor, assim, das palavras que eu amo. Amo mesmo. Enfim. Então, agora eu vou fazer aqui. Vou cozinhar o feijãozito. Que eu vou fazer feijão preto hoje. Feijão com calabresa, com bacon. Faz tempo que eu não faço esse feijãozinho, assim, gostoso. Vou pegar aqui minha panela de pressionex. Vou pegar ela aqui. Pra gente lavar esse feijãozinho. Pra fazer. Gente, olha. A água desse feijão fica tão pretinha que parece caldo de feijão, né? Deus é bom o tempo todo. Não importa o que aconteça. Que água gelada, Senhor misericordioso. Gente, tá muito gelada essa água. Deus é bom o tempo todo. Ai! Nossa, tá manchando tudo gatinha. Não importa o que aconteça. Olha, esse é o meu lavar de feijão. Sinceramente, essa água tá gelada demais. Ah! Pronto, gente. Já coloquei ali pra cozinhar o nosso feijão. E enquanto isso, o que que eu vou fazer? Eu vou ali na panificadora. Tô pegando aqui esse blusão, gente, porque tá muito frio. Não é brincadeira. E pra sair lá fora, assim, vem aquele verde gelado. Mas, enfim. Vou ali na panificadora comprar alguma coisinha pra gente comer de sobremesa, sabe? Porque a gente sempre gosta, sabe? De comer um docinho ali, um chocolatinho. Não sei se eu vou comprar um refri também pra gente tomar, sabe? Na hora do almoço. Tem um ali, mas já tá acabando. Daí eu não sei se eu compro ou não. Na real, gente, que eu gosto também de vir aqui e ir lá na panificadora. Mas por conta do solzinho, sabe? Que a gente se esquenta só assim mesmo. Sério. Porque tá muito frio. Muito frio. Um vento gelado. Na sombra a gente congela. Não dá, gente. Vem aqui no carro só pegar a carteira. Sério. Essa é a pior parte do carro estacionar aqui em cima. Porque às vezes a gente esquece qualquer coisinha aqui no carro. Tem que subir aqui em cima só pra pegar. Aí, no caso, agora eu esqueci a carteira. Pra ir lá na pane, né? Agora tem que vir aqui pegar a carteira. Enfim. Bora lá, então. Nossa, ali tá quentinha. Bora lá. Já voltei da pane por aqui, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu tanto comprei lá. Que, na verdade, foram três coisas. Comprei mortadela, gente. Porque tinha acabado já a mortadela. Que eu sempre falo errado esse negócio. É boa. Comprei mortadela, entendeu? Pra tomar café da manhã amanhã. Que já tinha acabado aqui em casa. Comprei trento. E esse chocolate aqui, ó. Pro Arthur. E esse daqui pra mim. Pra gente comer de sobremesinha, sabe? Porque sempre tem que ter, gente. Um chocolatinho assim. E quando não tem aqui em casa. Eu vou ali na panificadora comprar. Que é bem baratinho. Enfim, gente. Nesse meio tempo também. Coloquei ali um macarrãozinho pra cozinhar. Porque eu acho que ele vai ficar como complemento assim dessa vez, né? Já que não tem batata. Não tem muita coisa assim, sabe? Também não tem carne. Resolvi fazer também um macarrãozinho pra gente dar um complemento melhor nesse nosso almoço. Agora eu vou temperar ali o feijão. Começar aqui a fritar o bacon. A calabresa. Vamos lá, gente. Porque já tá dando assim. O horário de acordar o Arthur daqui a pouco. E eu nem terminei o almoço. Mas é até normal, sabe, gente? Porque quando eu edito vídeo, eu demoro assim um pouco no almoço. Porque editar vídeo, gente, leva muito tempo. Muito tempo mesmo. E eu ainda não terminei, sabe? Eu só cortei o vídeo ainda por enquanto. Mas depois preciso colocar música. Finalizar, né? A edição. E exige muito tempo. Então eu até tive que pausar até antes mesmo. De ter terminado pra começar a fazer o almoço. Porque senão ia sair muito tarde. Muito tarde mesmo. E daí é ruim, né? Que acaba que a gente almoça o card demais. Enfim. Eu acho que a calabresa, eu vou colocar ela assim, sabe? Esses pedaços tipo linguiça. Acho que eu não vou cortar elas tão fininhas, assim, como eu geralmente corto. Porque não tem tantas, né? Então, vou deixar assim mesmo. Agora o macarrão a gente vem aqui, gente, ó. Lava ele pra não ficar com essas crostas aqui de... Sei lá o que é isso. Um negócio que gruda no macarrão, gente. Vou lavar bem assim, né? Agora aqui eu vou temperar meu feijãozinho, gente. Do jeito que eu tempero, tipo, sempre. Que eu já mostrei várias vezes pra vocês aqui no canal. É o jeito que eu vou temperar aqui agora. A única coisa que eu não vou colocar é fábrica, sabe? Porque eu tô sem, né? Tá bom. Gente, quando é final de mês aqui em casa, é assim, né? Acaba tudo. Feijão que ficou lindo, maravilhoso. Agora, senhor, olha. Ficou lindo, gente. Então, vou dar uma temperadinha dele aqui mesmo. Básico, rapidinho. Vou pegar ali a cebola, alho e feijão. Ficou lindo, gente. Amém. Amém. Almocinho finalizado por aqui, gente. Olha só como que ficou. Então aqui ficou o nosso arroz, nosso feijãozinho bem caprichadinho. E aqui eu achei uns frangos ali na geladeira. E daí eu cortei um pouquinho aqui pra mim, um pouquinho aqui pro Arthur. Olha só. Aí macarrãozinho, né? O ovo cozido também. E ele tem uma saladinha pra gente comer. E esse ficou o nosso almoço daqui, gente. Agora vamos experimentar pra ver se tá gostoso, né? Porque a aparência tá show. Gente, pós-almoço tô aqui curtindo uma preguicinha, entendeu? Sentei aqui pra finalizar a edição do vídeo, né? Que eu comecei aquela hora lá, que eu mostrei pra vocês. E ainda não tinha terminado. Agora sim, terminei finalmente. Só que assim, já é quatro e meia da tarde, entendeu? Então agora, como é quatro e meia da tarde, eu ainda preciso dobrar um monte de roupa, gente. Um monte de roupa mesmo. Eu acho que eu não vou dar conta de lavar a louça do almoço agora. Porque primeiro que eu estou morrendo de frio. Por isso que eu tô aqui, ó, debaixo da escoberta. Porque eu tô com muito frio, gente. Sério. Muito frio mesmo, cara. Meu, misericórdia, senhor. Tenha misericórdia, senhor. Eu não gosto de frio, gente. Até é doido. Eu não sei com o que consegue gostar. O trem é muito ruim. Enfim. Ai, sério. Eu vou ter que levantar ali. Mas eu vou ter que pelo menos ajeitar ali a cozinha, sabe? Só pra colocar as coisas na geladeira. Tirar as coisas da panela, enfim. E botar água. Porque se eu não colocar água, depois fica muito ruim pra eu lavar. E vou ajeitar ali a mesa, gente. Pra eu começar a dobrar as roupas, sabe? Porque eu preciso dobrar essas roupas antes de sair. À noite a gente tem igreja hoje. Mas a gente também vai tomar café da tarde lá na casa da minha mãe, né? Na casa dos meus pais. Então a gente vai sair daqui lá pro mês 5h30, assim, 40. E depois de lá a gente vai pra igreja. Então eu preciso levantar aqui. Preciso ajeitar ali essa roupa. Essa louça. Antes que dê o horário, sabe? De a gente sair e eu me atrasar tudo. E essa aqui é uma das vantagens, gente. De a gente se arrumar no início do dia. Porque depois, todos os compromissos do dia, a gente já está arrumada. E eu não sei vocês, mas eu sou extremamente enrolada pra me arrumar. Eu sou muito enrolada mesmo, mas eu demoro, entendeu? E tipo assim, eu gosto de sair me sentindo bem. Me sentindo bonita mesmo. Então, gente, é muito vantajoso. Sério. Agora, por exemplo, eu já estou pronta pra ir pra igreja à noite, sabe? Então, tipo, isso, nossa, poupa tanto tempo. Nossa, se você é dona de casa, se arrumem. Realmente, se curtem mesmo. Se curtem. Acho que foi estranha essa frase. Se curtam. Se achem lindas, sabe? Pra honra e glória do Senhor Jesus. Porque é tudo por ele, pra ele. Sério. E tipo, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E além de você não se atrasar pros seus compromissos, você se sente linda e maravilhosa o dia todo, sabe? E isso é muito, muito, muito bom. Mas enfim, né? Agora chega de eu ter papo aqui. E bora lá levantar. Sério, gente. Que frio. Tchau. 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 Prontinho, gente. Já organizei aqui todo o meu guarda-roupa. Até tava mostrando pras minhas lá no Instagram. Já guardei todas as coisas aqui dentro. E agora, gente, a gente vai lá na casa da minha mãe, né? Que eu falei pra vocês que a gente vai tomar café da tarde por lá. Então a gente já tá indo lá, gente. Já tô pronta mesmo. O marido foi ali pegar uma blusa porque tá frio lá fora. E a minha eu vou com essa daqui, ó, né? Que ela é mais quentinha, ó. Ela é bem quentinha essa blusa aqui. E daí a gente vai tomar café da tarde lá, gente. Depois a gente vai na igreja. A única desvantagem dessas blusonas assim, gente, que eu não sei o que acontece, que o meu cabelo sempre fica muito embaraçado quando eu visto elas. Parece uma nozeira bem aqui, ó, no fundo da cabeça. E eu não sei o que que acontece, entendeu? Eu só sei que fica tudo embaraçado o cabelo. E depois é uma luta, entendeu? Ó, já começa a coisar aqui, sabe? Prendeu o cabelo? E é uma luta depois pra desembarassar. Uma luta mesmo. Mas enfim, né? Bora lá então. Pelo menos a gente tá quentinha. Porque a noite vai esfriar muito mais, eu acho. E daí a gente já tem que se prevenir, né? Gente, acabei de chegar em casa aqui. Acabei de voltar lá do culto. Na verdade, a gente foi lá na casa da minha mãe, né? Gente, acabei nem filmando pra vocês. Porque, na verdade, esqueci. Lá no culto também. Aí depois a gente foi na igreja. Aí depois a gente foi na casa do meu sogro e da minha sogra. Porque final de semana a gente vai viajar. Então a gente tava resolvendo algumas coisinhas, sabe? Ainda da viagem. Resolvendo as coisas certinho, sabe? Pra deixar tudo planejado certinho. Junto com os pais dele e com os meus pais também, né? Que eles vão... A gente vai fazer uma viagem em família. Aí, gente, a minha voz tá horrível. A minha garganta tá doendo muito. Então eu vou fazer aqui um gargarejo pra eu... Antes de dormir, sabe? Que melhora bastante a garganta. Então eu gosto de esquentar a água ali. Deixar ela morninha. E fazer um gargarejo antes de dormir. Que sério, gente. A minha garganta já tá doendo já. Eu acho que é porque a gente ficou pegando essas friagens aí, né? Enfim, não sei. Mas agora eu vou tomar um banho também, entendeu? Porque eu gosto, gente... Apesar de que às vezes eu tomo banho depois de voltar da academia, né? Tipo hoje que eu tomei banho e depois que eu voltei da academia. Eu gosto... Ai, peraí. Ai, gente, peraí. Que esse cabelo enrosca em tudo aqui, nessa blusa. Eu gosto também de tomar banho. Depois, quando a gente termina o dia, sabe? Antes de dormir. Eu acho muito gostoso. Porque daí tá bem quentinho o chuveiro. Aí a gente sai do quentinho o chuveiro. Vai pro quentinho debaixo das cobertas. Durante, sabe, gente? Ai, e eu tô nem podendo falar tanto assim com vocês. Principalmente por conta dessa dor. De garganta. O Arthur também hoje foi trabalhar de moto, né? Então, a gente já tava ali na casa do pai dele. Ele já pegou a moto e já foi trabalhar de lá. E eu vim pra casa. Aí na casa do meu sogro e da minha sogra também a gente jantou lá, né? Comer uma sopinha. Bem na hora que a gente chegou, minha sogra tava fazendo uma sopinha, né? A gente comia uma sopinha. E daí eu vim pra cá e o marido foi trabalhar depois, né? Agora já é 10. Já é 10 horas já, gente. Então, eu vou tomar banho aqui pra eu me esquentar. Vou pegar um pijama bem quentinho. E olha o jeito que já tá minha voz, né? Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Eu não gosto, gente. De ficar com a voz assim, ruim, gripada. É muito ruim, credo. Misericórdia. E ultimamente eu tenho feito uns vlogs bem vida real mesmo, gente. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Coloca aí nos comentários se vocês estão gostando desses vídeos mais vida real. Que eu tô trazendo vocês até pra minhas rotinas da noite, sabe? Literalmente, quando eu vou dormir eu termino o vlog. Se vocês estiverem gostando, coloca aí nos comentários. Meu Deus, essa câmera tá treinando mais que tudo, né? Coloca aí nos comentários pra eu saber. Porque eu quero gravar o que vocês gostam, né, gente? Enfim, vou tomar aqui agora um banho. Isso, deixa eu desligar a água aqui, senão eu esqueço, né? Gente, acabei de tomar meu banho aqui, pra glória do Senhor. Agora estou cheirosa, quentinha. Porque eu até vesti já meu pijaminha. E agora, gente, eu já vou dormir praticamente, né? Já deu a hora, já. Amanhã eu tenho que acordar cedo pra ir na academia. E eu estou mega animada, gente. Porque a gente tem que dormir nessa empolgação, sabe? Se a gente dormir e ficar pensando... Ai, amanhã eu tenho que acordar cedo. Nossa, que chato. Aff, eu não queria ir pra academia. Eu não quero treinar, eu não quero fazer nada. Eu não quero glorificar o Senhor com o meu corpo. Eu não quero fazer nada. Aí você já dá... Todas essas mensagens negativas pro seu cérebro, ele vai acordar mais preguiçoso que tudo. Então eu faço o contrário. Eu falo, nossa, glória a Deus. Amanhã eu vou acordar cedo. Eu vou ir pra academia. Meu dia vai ser produtivo. Meu dia vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Vai ser maravilhoso. E é isso, entendeu? Assim que você profetiza pro seu dia. E é assim que você consegue ser capacitada pelo Espírito Santo pra poder fazer as coisas do dia. Uma bênção, gente. Bom, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Porque agora eu vou fazer meu gagarese, né? Pra parar de ver minha garganta, entendeu? Ai, misericórdia. E daí eu já vou dormir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve. Deixa muito like, pois me ajuda muito. Muito mesmo. E é isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!